Fúuuu 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 To de brinco novo aqui Birulip Aqui binti To apaixonado As pessoas dessa casa Elas tratam as outras com muito respeito Né Dani? Eu só queria o adaptador emprestado Não precisava me xingar assim É rapidinho Só vou usar o cartão aqui A Dani é brava, gente Vocês não conhecem a Dani Parece que as velhas caducam Mas se não devolver já Aí pronto, quebra o cartão As pessoas dessa casa Elas tratam as outras com muito respeito Né, Dani? Eu só queria o adaptador emprestado Não precisava me xingar assim É rapidinho Só vou usar o cartão aqui A Dani é brava, gente Vocês não conhecem a Dani Parece que as velhas caducam Mas se não devolver já Aí pronto, quebra o cartão Tô, Dani Obrigada Tô, Dani Eu não vou gulir esse adaptador, não Você entrou a revista aqui Isso é verdade Mas não fui eu Os meninos ali Das outras Dos outros quartos Pegam e chomem E depois você pensa que é eu Não é eu não É sim, o senhor O senhor O senhor Nossa, Renato do céu Toma 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 Ê Pô, a gente tá precisando De uma rede aqui em casa A gente improvisa A gente improvisa Lançamento pela grande era Vai descendo o boquinha Ele vai vindo Ele vai vindo Pensa que é basquete Ele vai mandar a bola Pelo grande lançamento Ele não joga a bola Ele pensa que é basquete Ele vai mandar Mandou O Bruno O Bruno bateu Chutou Pugou Tiago de cabeça Bruno de cabeça Boquinha de pé de pé Não, foi fora Fora Mano Olha o tantão de peixe Que tem na casa do Renan Na casa não Não Eu acho um pedacinho de pão Quero ver se eles vão comer Olha o tanto Esse fica meio aqui Porque o povo Caiu O peixe comeu o outro Mano Olha a carpona Ah, não, não dá pra ver Nossa, eu vi, mano Olha o pão Tem gente jogando Olha lá A carpa É mesmo Olha ali Tem uma carpa Bem ali, rapaziada É, achei É porque nós vem Meio mendiga Mas você não comprou Nenhum pãozinho Pra dar pros peixes Não Nossa, você jogou só o resto A pedra E a barra de cabeça Ah, mano Queria ter uma migalha Renan, vou lá embaixo Resgatar aquele pedaço De pão bem ali É, mano Olha o tanto de peixe, velho Vou pescar aqui um dia Você vai ver Você vai pegar? Olha o Renan Desse lá embaixo Vai, Renan Desse que tá sem o pão aqui Mas não vou dar um pedaço só, né Não, dá vários Ai, isso Joga no meio Muita fome Eles não alimentam aqui, não, Renan? Dá uma fome Você é besta Já tem muito peixe, mano Não, tem muito É, passarinho Rapaziada, sério Mano, a casa do Renan aqui Não é a casa do Renan, né? Massa, né? Mano, eles tão comendo tudo Eles comem tudo, mano Tipo... Mano, na moral Mas tem pescada E tem um lagão também O lagão tem uns peixes Mano, ele voltou um plago maior que esse, velho Você tá maluco, mano Muito bonito Eu gosto muito de peixe Vamos Vamos, vamos Antes que vocês falem É, eu furei aqui Furei meu nariz E eu furei essa outra orelha aqui Velho Eu... Eu tô escondendo isso aí de vocês Já faz, acho que uns três dias Eu tava até com um negocinho aqui pra... Ah, pra cicatrizar bonitinho, né? Só que eu gravei um vídeo Eu queria postar esse vídeo antes De... De eu mostrar nos stories Não perde a graça Mas não tem problema O vídeo já vai sair amanhã Você vai ver minha reação Quando eu furei Furar, furar Ficou bonitinho, ó Coisa mais da hora E eu curti, mano E aí, vocês gostou? Eu trouxe o Léo pra conhecer O lago pequeno aqui do condomínio Na casa da mãe Mano, é muito grande, velho Olha o tanto de peixe, calma Olha o tanto de peixe que tem, mano Isso aqui é o lago... Vocês tão conseguindo ver, né? Pelo amor de Deus Olha isso Olha o tanto de peixe que tem, mano Olha o tanto, mano Aí, esse daqui é o lago pequeno Aí, tem o lago grande, Léo Que o grande é... Tem até tubarão Nossa Olha o tanto aqui, viado, aqui Nossa, mano Como que é? Como que fala? Oi Candume Candume Eu tava indo a lembrar esses nomes Tá pensando Como chama aquilo de abelha? Enchama 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 de peixe Candume Mano, tem bastante peixe E aqui só pode ir de peça esportiva Diz, né? Aí tem o lagão Lagão também Fritar Tadinho Olha a câmera sem querer Mano, olha o tanto de tilápia que tem As tilapas Quero jogar um negócio em pra ver se... Acho que tem outros peixes também Tem pacu, se não me engano Sério? Sério? É Olha aí Sozinho Gostou do condomínio ou não? Muito bonito Agora eu vou levar o Léo pra conhecer o Lago Grande Que é um tipo um lago maior que tem Tem 800 metros pra fazer caminhada Vai resto É 800 metros de caminhada em volta do lago Sério? Faz um carinho muito legal É É bonito, né? Mas tem umas casonas Ah, eu nunca... O rapaz falou assim, ó Não pode nadar Se cair, daí tem que nadar Senão você morre, né? É, é verdade Mano, é... Muito louco, né? Eu nunca tinha entrado... Gostou, Léo? Mano, aqui é muito bonito, velho Eu queria ter mais tempo pra ficar aproveitando Com meu pai, com minha mãe, aqui Com minha irmã Mano, é muito grande, velho Ó, aqui, ó Academia E por que você não vai à academia? Folgado Eu quero fazer Caramba Olha, tem o lago lá no fundo Piscina térmica? A piscina Não, não É, ali tem piscina térmica Lá embaixo Boteco Não, tem uma piscina térmica Lá embaixo Com bar? Não, piscina térmica Lá embaixo Nossa, mano É muito bonito aqui, velho Não, na moral Ih O lago é... Olha lá o lago, Léo Tamanho Tá, porra Vai chegar mais perto Léo, esse lá, mano É grande Isso Eu vou comprar um caiaque pra minha irmã É de verdade? É? Ih, não voa pra fora daqui, não? Mano, eu vou comprar um caiaque pra mim e pra minha irmã Pra nós nadar Tá bom, é? Pode Não pode, só não pode jet ski aqui Não pode coisa motorizada, sabe? Antes da gente vir morar aqui Eu não moro aqui Quem mora aqui é meu pai, minha mãe e minha irmã Aí eu perguntei, né? Pode, tipo, nadar e tudo isso Foram que pode usar o lago pra esportes tipo a remo Não pode ser motor Eu já queria colocar o jet ski Mas não pode Quer, Léo? Sem querer Aí você tem Aqui diz que tem peixe grande, mano Chamar o Boquinha, né? Pra pescar Boquinha gosta Chamar o Boquinha Léo Opa De raça Que bonitinho Que bonitinho Não vai fazer mal pra você, não Não é seu amigo Bonito, né? Bonito Acho que é de raça, mano De raça, claro É pá Acho que é pudo Essa aí tem um Dalma Quack, quack Quack, quack 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 Quintinho Você não ia fazer um carinho em você? Se tivesse comida de vinho, eu acho É A próxima vai que vai vir, né? Vai trazer pão É, pão e comida pro pato É, pão e comida pro pato Obrigado.